Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o vídeo de novidades do NBA 2K18. E olha, hoje eu estou com dois vídeos pra postar pra vocês excelentes. Esse é o primeiro que nós vamos ver hoje, e o segundo, que eu acho que vocês vão gostar ainda mais, é sobre todas as novidades do novo mundo do 2K, do 2K18, tudo que vai ter, ou tudo que eu conseguir apurar nesse vídeo, né? É claro que vai ter mais coisas que a gente só vai descobrir no lançamento do jogo, beleza? Mas antes da gente começar, é o seguinte, o lançamento do jogo vai ser no dia 19 de setembro, antes que vocês me perguntem. Demo, no dia 8 de setembro, daqui a uma semana, na próxima sexta-feira, quem comprou na pré-venda vai conseguir comprar, vai conseguir jogar o jogo, na verdade, no dia 15, 4 dias antes do lançamento, belezinha? Então vamos começar, cara, nesse primeiro vídeo nós vamos analisar um gameplay do MyCarrion. Sim, minha carreira, no modo carreira do 2K18, certo? Vamos analisar um gameplay, enfim, tudo, tudo que pode rolar aí, a gente vai comentar aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou comentar as novidades do novo mundo da 2K, que tá excelente, cara. Vai sair hoje ainda no canal, não esqueçam de conferir, beleza? Então vamos soltar aqui o vídeo. Mudou um pouco da bancada ali, tá bonito demais até, né? Mas, mesmo esquema, ó, temos um jogo aí, Celtics vs. Cleveland. Então, vocês veem que a apresentação já mudou bastante. Temos ali o Kai Irving. E deu 100%, carregou e vai direto pro jogo, né? Ó, caímos aqui numa cena do MyCarrion. A gente não sabe ainda qual é a história, se é que vai ter uma história. A gente não sabe quem é aquele segundo personagem lá. Esse primeiro aqui, o careca, é o rapaz que... O cara tá controlando, né? O cara que gravou esse vídeo. Aquele segundo lá, eu não sei quem é, não sei se é um amigo. Não sei se faz parte da história do novo MyCarrion. A gente não sabe, certo? Vamos rolar aqui. Enquanto eles conversam no vestiário. Esse vestiário aí me lembra muito do 2K15, se eu não me engano, né? Tinha muitas cenas no vestiário, assim, conversando. E eu achava bem maneiro. Ó, então ele sai aqui pro vestiário, vocês viram? Nós já temos aqui algo legal, ó. Ele andando pelo vestiário. Claro que ele não tá controlando, é uma cena, né? Então, ó, ele sai ali pelos corredores. Ó, legal ali os... Os detalhes, né? Ó, então já cai na arena para o jogo. Vamos deixar rolar, ó. Ele sai do vestiário pra arena lá. Legal, né? Junto com outros jogadores, ó. Olha aí, ó. Ele chegando na arena ali. Olha essa iluminação. Até comentei no Twitter. Aliás, galera, se você não me segue no Twitter, tá perdendo, mano. Porque eu comento tudo isso aqui. Antes, lá no Twitter, a gente debate bastante de todas as novidades. Arroba, JPLAYS. Primeiro link na descrição. Temos ali, ó. O Crowder lá atrás. Thompson, The Rose. Ó, olha a iluminação. Acho que tá bem diferente. Olha aí, ó. Vou pegar aqui desse ângulo. Olha só. Olha como é que tá a iluminação aí da arena de Cleveland, né? E se você não percebeu, o chão da arena do Cleveland já tá com o novo escudo, né? O novo escudo aí do Cleveland Cavaliers, ó. Agora ele tá controlando, tá? Ó, tá vendo ali, ó? Apareceu no bolo ali pra finalizar, ó. Primeiro arremesso. Acabou errando. Ó, ele já tá controlando o personagem, tá? Então, ele avançou. Ele não chutou muito ali, não. Não aqueceu. Então, aparece aquela apresentação. Olha aí o novo escudo que eu falei, ó. Dá um pause aqui, vê se dá pra ver melhor. Eu achei bem bonito esse novo escudo do Cleveland, pra falar a verdade. Achei bem bonito. Gostei bastante. Então, tem a apresentação dos jogadores. Olha aí, ó. A apresentação dos times continua a mesmíssima coisa. Eu, por um momento, eu tive, sei lá, o sonho de que apareceriam os cinco jogadores um do lado do outro, tá ligado? Como é no NBA Live, se eu não me engano, é assim no jogo. Então, eu achei que seria assim. Mas, enfim, cara. Assim fica mais simplificado também. Fica mais leve pra quem joga no PC, né? O time aí com o Isaiah Thomas lá no Cleveland. Com o Kai Erevin já no Celtics. Vamos avançar. Olha ali, Lebron James apareceu aí. Gordon Hayward. Olha a visão de cima agora, ó. Dá pra ver bem que é a nova quadra do Cleveland, né? Cleveland jogando de azul. É uma camisa retrô. Olha aí o jogo em si. Bem-vindos ao NBA 2K18, né? Bola vai subir, ó. E tá rolando, né? Como é um modo carreira, ele tá no banco. Agora ele entrou, ó. Olha lá em cima na direita. Superior na direita, ó. Aparece ali o nome, o sobrenome dele. No caso, tá... É... O estilo de jogo, né? Slashing Sharpshooter. Sobre o estilo de jogo ainda vai ter vídeo no canal falando sobre isso. E aparece ali os pontos dele. O fujo gol. O placar é o mesmo, como eu já tinha falado, né? Então, olha só. Vamos ver o que a gente consegue ver de legal, de novidade aqui. Nesse gameplay, ó. Vai rolar bem. Vai rolar bem gostoso aí. Pra gente dar uma olhada, né? Então, não é um gameplay direto. Ele tá cortando só com as melhores jogadas, né? Olha lá, ó. Primeiro arremesso. Caixa. Primeiro arremesso. Caixa. Já conseguiu acertar o arremesso. Vamos dar uma olhada aqui no detalhe. Esse primeiro arremesso, como foi, ó. Passe do J.R. Smith. Ó, ele foi pro arremesso. Ele não precisou nem encher muito. Vocês viram, né? Olha o quanto que tá faltando ali pra encher. Ó, ele conseguiu fazer o arremesso. Aparece ali que ele tá muito aberto. Ele não tá muito bem marcado pelo J.L. Brown. Achei bem legal, né? Porque eu achei que aquela... Aquela... Hoje tá escrito ali wide open, né? Que ele tá muito aberto. Eu pensei que ia ficar bem em cima do jogador, né? Que aí ia atrapalhar bastante. Mas assim ficou bem discreto. Ficou bem legal. Beleza? Então, o primeiro arremesso ele já conseguiu acertar. Lembrando que o... O estilo principal dele nem é de arremesso. É slashing, né? Que seria o cara que infiltra em terra e bandeja. Então, é legal que ele já tenha acertado o arremesso. Ele tirou C e mesmo assim conseguiu acertar. Isso dá a esperança de que o arremesso esteja bom. Vamos deixar rolar o gameplay. Não vou falar muito. Não vou ficar parando muito, ó. Jogada ali de contato com o Crowder. Ex-Boston Celtics, né? Agora o jogador de Cleveland. Olha aí como é que tá a transição. Bem legal, né? Olha aí, J.Crowder. Bem de pertinho. Achei muito bem feito, né? Olha essa iluminação. Acho que é bem legal, cara. Tá bem escuro. Bem diferente do que eu imaginava, né? Do que eu até comentei alguns vídeos da tarde. Olha essa imagem. Vamos voltar aqui. Olha essa imagem, ó. Atrás da tabela. Bacana. Bom, vamos lá. Kai Irving tá em quadra já. Olha aí. Ele que tá marcando. Ó, aparece aqui. Informações do Kai Irving, né? Como era nos 2Ks passados. Acho que no 2K 15, 16, se eu não me engano, aparecia essa tela também. Ó, aparece ali, ó. Que eu tenho que... Olha. Ele tem que deixar o Kai Irving com, no mínimo, menos que 20 chutes, né? Menos que tentativas de 20 chutes. Aparece a estamina, a mid-range. O quanto que ele é bom ali, né? O overall dele, 24 badges. Aparece também o que ele é bom de 3 pontos. De mid-range. Comparado ao nosso jogador, né? Quer dizer, é o cara que tá gravando, certo? Olha aí, ó. Ó, ele consegue... Tu viu que ele conseguiu já fazer aquela ultrapassagem ali no Irving? Deixa eu voltar aqui. Ó. Sem muita dificuldade, vocês viram? De novo. Olha lá. Tá vendo? Ele não ficou preso na animação, ó. Ó, passou legal. E foi. Só que ele prefiriu passar a bola. Passou lá e conseguiu fazer a assistência. Vamos pegando esses detalhes aqui, ó. Mais uma vez. Soltou a bola no Lebron James. Devolveu. Ó, o arremesso. Caixa. Conseguiu acertar o arremesso ali mesmo não sendo muito bom de arremesso. O que, como eu falei, dá uma... Né? Eu fico mais animado em saber que o arremesso pode estar funcionando. Olha aí. Mais uma vez, ó. Funcionou muito bem. Mesmo ele contestado. Deixa eu ver ali a mensagem que aparece, ó. Olha, ele tá pouco contestado. E o time não foi bom não. Mas mesmo assim ele conseguiu acertar, né? Então isso dá uma... Né? Dá pra confiar no arremesso, ó. Agora ele errou. Vamos ver ali, ó. Acabou errando. Deu aro. Ó. Bem marcado. Conseguiu acertar mais um arremesso. Né? Tem ali o Celebrate. Também que é pra você fazer aquela comemoração depois do arremesso. Vou mostrar mais uma vez, né? Os detalhes dos arremessos são bem legais. Ainda bem que o cara testou bastante, ó. O cara tá chutando mesmo pra testar. E eu gostei bastante disso. Mais uma vez. Ó. Viu? Tava pouco contestado e conseguiu acertar. E lembrando que... O estilo desse cara que tá jogando não é de arremesso, né? Mesmo assim ele tá acertando arremesso. Então... É aquele pontinha de esperança, né? Que o arremesso esteja bom. Então aparece ali, ó. O quanto que ele tá de pontos. Aparece ali também... O que o treinador tá falando. Tá vendo? Tá vendo? Bem legal, né? Algumas coisas que você tem que cumprir quando você... Ó. Mas a torcida ainda tá bem lixo, hein? Olha isso, cara. Já era parado. Enfim. Detalhe do Irving, ó. Olha a camisa. Olha a camisa. Se liga. Bem legal, né? Ó. Jason Tatum tá em quadra. Falta do Hoffman. Vamos ver isso aqui de novo. Mais uma vez, ó. Olha o Jair Mitch tentando passar, ó. Conseguiu passar a bola ali. Falta do Hoffman lá dentro. Graficamente o jogo tá redondinho, como eu já tinha comentado. Eu não tô... O principal, que não tá muito ser rilhado. Ó. Ó. Olha como ele conseguiu passar. Tá vendo, ó. Conseguiu. Ele errou a bandeja. Mas ele conseguiu passar. Vamos botar isso aqui no detalhe de novo, ó. Ó. Ele foi pro drible. Ó. E foi, ó. Ele não ficou preso na animação. Como é o TK17. Vocês viram? Ah, o jogo acabou. Não foi nem falta. Eu ia falar que foi falta, mas o jogo acabou. Ó. Mais uma vez, ó. Ó. Ele conseguiu fazer aquela infiltração. E acabou errando ali a bandeja. E o jogo acabou, né? Então, galera. Olha aqui. Vamos dar uma olhada aqui que eu quero falar uma coisa pra vocês, ó. Temos ali agora o progresso. Hold to 99, né? Estrada para 99 de Yolva. Então aparece isso aqui, ó. O dinheiro dele já aumenta ali na hora. Ele ganhou, ó. 600 no total, né? Não. 600 no total, não. Foi mais que 600, né? 125 mais 32 mais 600. Então, uma coisa que aparece ali. Passou rápido, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Aparece a nota dele no jogo. Aparece uma parada da Gatorade ali que eu não sei o que é que é ainda. O número de fãs que ele tem. O overall ali que ele tem. 83 de overall. Agora vai aparecer sempre no final dos jogos. Uma coisa legal é que... Tá vendo ali onde tá 52%? É a química do time. A química voltou. Se eu não me engano, sumiu no Tio K16, né? Ou foi no Tio K15. O que é a química do time? Você precisa treinar, sair com o time pra ganhar química. Pra você conseguir... É... Pros caras passarem a bola pra você. Pros caras arremessarem quando você passar. Pros caras fazerem jogadas no ataque com você. A química ajudava muito nisso, né? E... Finalmente voltou. A Tio K colocou a química de novo. E pra mim faz uma baita diferença, certo? Então vamos deixar avançar aqui, ó. Ele vai ali... Olha lá, ó. Aparece ali o quanto que ele fez no jogo. Aparece alguém ali, ó. O Crowder, tá vendo lá atrás? Tá dando uma entrevista. Eu achei bem legal isso. Diário Smith, Tristan Thompson. Aparece aqui o cara pra falar ali. Um cara de... Engravatado, que eu não sei bem o que é. Se é segurança, se é alguma coisa assim. E aí, sentado no vestiário, aparece a opção de mexer no celular. Assim como tem no Tio K17 também, ó. Ele pode mandar mensagens. Conversar, né? Que é uma coisa que já tem no Tio K17. E ainda vai manter aí no Tio K18. Dependendo da conversa. Você faz encontros. Você ganha algumas coisas, né? Então tem que prestar atenção nisso. Tem objetivos pra fazer, ó. Pra você fazer alguma coisa. Ir na barbearia, ó. Fazer alguma coisa assim dentro do jogo. Às vezes você com certeza vai ter objetivo pra fazer dentro de quadra também. Isso é legal. Ó, social media, que é a rede social, né? Seria mais o Twitter ali do jogo. Que às vezes aparecem coisas que você faz, né? Fora de quadra. Ele vai mostrar aí, ó. A revista, tá vendo? Que é uma coisa que já vem a alguns Tio Ks, né? Ó. Então ele vai aqui pro menu. Olha o menu. Como é que está o menu, ó. Vários tênis lá atrás. Ainda não sei do que se trata. Mas olha o menu. Tem ali pra sair. Options, né? Tem ali pra você modificar o jogador. Os status da liga. E lá em cima o calendário, certo? Ele vai mostrar um pouquinho, ó. Os atributos. Olha como é que estão os atributos, ó. Ele é slashing sharp shooter, como eu falei. Ó, a química já tá 70%. Ó, olha como é que tá aqui. Pra selecionar o level, tá vendo? Quando ele chega no level 85, no overall 85, ó. Ele abre um monte de coisa. Além de patrocínios. Ele abre ali, ó. Ele abre celebrações e tudo mais. Ó, muito mais coisa pra lá. Tá vendo? Customizar a arena com sons. Dependendo do overall que ele chega, né? Overall 92, ó. Ele ganha badges de ginásio. Bem legal, certo? E por aí vai, né? Dependendo do overall que você vai abrindo, você vai abrindo mais coisas aí na sua carreira. Então, temos uma cena aí dele com uma repórter, parece. Não sei, com a social mídia do time. O cara no celular deve ser empresário, alguma coisa assim, né? Essa camisa do Cleveland, se eu não me engano, é uma camisa antiga do time, né? Em comemoração. Uma camisa Hold. Ó, ele dá uma entrevista ali. O cara não tá falando cara de poucos amigos, aí ó. Bom, galera. Então é isso. Eu já vou ficando por aqui já. Esse vídeo ficou bem longo e bom, né? Deixa eu até avançar aqui direto pro jogo, ó. Pra vocês verem um pouco do gameplay, um pouco mais aqui, enquanto eu vou encerrando esse comentário sobre esse pequeno gameplay, algumas coisas novas que tem no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, por algum motivo, alguma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa que eu esqueci de falar, botem nos comentários que é sempre legal aí ver a reação de vocês aí junto com a minha, pra ver se eu não tô viajando muito, se é muito hype, né? Não esqueçam então de fazer isso, fazer também a avaliação do vídeo, o que você tá esperando pro 2K18, se você já comprou, se a 2K conseguiu te convencer. Lembrando que hoje ainda, daqui a pouco, vai ter um vídeo onde eu vou falar todas as novidades do mini-mundo do NBA 2K18, tudo o que eu já anotei através de um vídeo, beleza? E aí eu vou falar pra vocês o que cada coisa faz, né? O que cada quadra vai ter, barbearia, tatuagem, tudo aquilo que vocês já sabem pelo trailer, mas eu vou falar detalhadamente no próximo vídeo, valeu? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo, valeu e fui!